E eu acho que faz parte do meu trabalho mostrar pra minha filha que o mundo tem outros pontos de vista que não necessariamente o que ela tá vendo agora, né? Porque, puta, eu acho que um dos medos que eu tenho é uma filha altamente mimada e que totalmente não consegue perceber que tá inserida numa realidade que não é a única, sabe? Aquilo que a gente tava falando antes aqui de... Sabe, as vidas das pessoas podem terem chegado no mesmo ponto, mas não necessariamente foram a mesma jornada. Portanto, dizer pra uma pessoa que ela deve agir do jeito ABC, que foi o que deu certo comigo e é assim que ela deve agir, talvez seja pior, faz parte das piores autoajudas possíveis. É, eu sempre brinco que a expressão autoajuda, ela é infeliz, porque é autoajuda pro escritor do livro, né? Total. Essa autoajuda, ele realmente enriquece. Agora, o que tem que acontecer não é autoajuda. O que tem que acontecer é formação do espírito crítico e lúcido. Perfeitamente. Isso é o que tem que acontecer. Para que a pessoa possa, ela, autonomamente, com os recursos que tem, sabe? Saber se virar na vida e saber tomar decisões nas situações concretas, específicas e particulares que serão as suas. Você entendeu? Então, nesse sentido, eu sempre vejo como, às vezes, vem uns pacotes que são particularmente nefastos, né? Essa coisa da qualidade de vida. E aí, eu vejo que, por detrás da expressão qualidade de vida, há um ou outro implícito, né? Como se fosse uma obviedade, né? Então, eu estou saindo de São Paulo e estou indo morar, não sei aonde, porque tem mais qualidade de vida, né? Aí você olha e diz, o que será que ele quer dizer com isso? Ah, a gente consegue imaginar o que as pessoas querem dizer com o termo qualidade de vida de uma forma geral, mas que não necessariamente aplica ao que eu chamo de qualidade de vida ou o que eu tenho como qualidade de vida para mim. O cara, quando fala isso daí, eu imagino, ah, vai morar numa cidade pequena, de interior, com pouca movimentação, pouco trânsito, consegue trabalhar de casa ou qualquer coisa assim. Mas quem disse que isso daí é o que você quer, por exemplo? Pô, imagina você que a filosofia está aí há 20 séculos, no mínimo, discutindo o que é a vida boa e já descobrimos, vida boa é como é que é? Sem trânsito, né? Sem trânsito. Você mora perto do trabalho. Uma cidade boa, uma cidade interior. Conhece todo mundo. Conhece todo mundo, não é? É. Uma segurança. Uma padaria. Menos assaltos à mão armada que São Paulo, sei lá. Isso. Então, isso, por exemplo, exclui a minha vida de qualidade, né? Esse é que é a inversão que eu proponho, né? Porque se você diz que o pastel é bom, né? Você fala pastel bom, pastel de qualidade. Você não fala eu comi uma qualidade de pastel. Você não fala eu li uma qualidade de livro. Você não fala eu fiz uma qualidade de curso. Por que que com a vida algum maroto inverteu? Vamos falar de vida de qualidade. E aí que cada um saiba de si. A minha é com gente querendo explicação. E por quê? Porque eu sou um explicador. Então, assim, o fato de ter bambu, seringueira e tal, acho até bonito, mas assim, me fode um pouco o meu esquema. Porque eu preciso explicar. E eu não noto que uma samambaia esteja particularmente interessada nas coisas que eu tenho para dizer. Então, eu preciso de gente. Eu preciso de gente e gente com um certo tipo de apetite, de discernimento, né? Então, a minha vida de qualidade pressupõe esse tipo de situação. que eu não encontro necessariamente nos lugares onde as pessoas apontam como sendo os paraísos terrestres. Eu entendo. Eu entendo. Mas, cara, como é que a gente faz? Assim, eu fico pensando. A gente estava conversando antes também, antes de começar. Eu disse que uma das coisas que eu queria como objetivo aqui do Flow era que as pessoas tivessem mais pensamento crítico, que elas levassem mais consideração às próprias vivências ou às próprias, sei lá, o que elas pensam e sim não necessariamente aplicassem o que dizem para elas ou o que está escrito num livro que acabou de ler, que não é porque está escrito num livro ou porque alguém disse ou que está numa palestra, que é a absoluta verdade, né? A gente usar a nossa experiência para analisar aquilo ali tudo, pô, na minha opinião, é parte do que nos faz humanos inteligentes, seres inteligentes. Então, cara, como é que a gente... É um desafio você fazer com que as pessoas pensem por si só. Só de dizer, pensem por si só. Estão falando para eu pensar por mim mesmo. E agora? Eu não sei pensar por mim mesmo. E, cara, o caminho é o quê? O caminho é estudar mais, não é? É. Sim, o caminho é justamente ser abastecido com leituras que tragam ideias, pontos de vista, teses diferentes e que permitam, assim, que você oponha umas às outras e, com isso, você, por conta própria, veja o que faz mais sentido para você à luz das tuas experiências e aí você começa a engatinhar, não é? Enquanto você estiver simplesmente repetindo o que você ouve sistematicamente de alguém ou em algum espaço ou em algum nicho de produção de discurso, né? Como a internet oferece vários, ou etc. Você não passa de uma espécie de reprodutor dessas instâncias de avaliação de mundo da qual você é apenas eco, né? Você não é parte pensante do processo. Então, o importante é você conseguir, em primeiro lugar, ter a coragem de, diante de quem quer que seja, afirmar, sabe o que é? Eu não sei se o que você está dizendo me convence. Então, eu vou preferir levar para casa. Se você tiver paciência, amanhã a gente conversa. Mas eu vou pensar nisso por conta própria, né? Então, você coloca um freio, sabe assim, né? O camarada chega, vem com uma obviedade. É mesmo. O que foi que você disse exatamente? Isso, isso e tal. Eu anotei, né? Deixa eu pensar por conta própria. Amanhã eu te digo o que eu acho disso. Só isso já é um ato de insubordinação inusitado, sabe? Inusitado. Você já vai causar muito respeito se você fizer isso, sabe? Agora, para que você possa apreciar de maneira crítica alguma coisa que é dita ou afirmada, etc. E quando eu digo crítica, eu digo recuada, né? É preciso que você tenha repertórios paralelos. Para poder olhar de fora, é preciso dominar alguma coisa outra, diferente daquilo que você está olhando. Não adianta dizer, ô, pensa aí fora da caixa. Você não sabe onde é a saída da caixa, nunca viu nada fora da caixa. Como é que você vai pensar fora da caixa? Nem saber que estava numa caixa. Você sempre pensou daquele jeito. Para você pensar de outros jeitos, é preciso se dar essa oportunidade. Ou seja, meio que adquirir o hábito de refletir sempre. Quando Sócrates dizia que uma vida boa é necessariamente uma vida refletida, pensada, uma vida analisada, é um pouco como um convite a isso. É um convite à reflexão permanente. Quer dizer, o camarada chega e fala, uuuh, que pessoa linda. Não custa nada perguntar o que caracteriza uma pessoa linda. Toma um cuidado para não ser o chatão da vez também. Então, mas aí que está. Eu tenho a opção que ou você não é chato, mas se torna uma espécie de aderente fácil, ou então você se posiciona e aí assume certos riscos. E para mim, cara, eu acho que uma das coisas que me pega, você estava me falando aqui do cara que você pede, você está falando com alguém, você fala, cara, vou pensar nisso para amanhã, a gente conversa de novo e tal. A maioria das opiniões que, não vou falar a maioria porque não tenho esse dado, mas assim, pessoas acabam formando suas próprias opiniões, ou repetindo opiniões que elas vêm e iram na internet, nos vídeos e tudo mais. O que me choca mais ainda, porque nem o lance do olho no olho com o ser humano, de necessariamente você ter que ter um certo brilho para dizer que você vai pensar naquilo ali e amanhã a gente conversa, nem essa etapa existe, porque é um vídeo. E mesmo assim, eu tenho pessoas que me são queridas, inclusive que compram esse tipo de, na verdade, essas pautas inteiras, sabe? E que, pô, elas deixam de ter a apreciação do que é contrário, porque já que isso é verdade, aquilo é mentira. Então, eu não aprendo nada com aquilo, o que, na minha opinião, é um puta erro. E o que é dramático é que... O que acaba acontecendo? Na hora que você pensa por conta própria, você corre o risco de desagradar. Na hora que você desagrada, você terá o troco. E você corre o risco de se entristecer no intercâmbio. Então, muitas vezes, no afã de se proteger, você tem dois caminhos. Ou você finge que concorda para manter uma socialização mínima, ou acontece o que aconteceu com muitos dos grandes pensadores, que é o isolamento. Quer dizer, você imagina um cara como Nietzsche tomando chope num bar. Sim, com cinco minutos, estavam dando porrada nele. Se ele abrir para conversar, já é. Só não dariam porrada nele se não tivessem entendido uma palavra do que ele disse, o que também é possível. Mas o que também é ruim. Então, acaba havendo uma tendência ou a uma espécie de submissão passiva e uma tolerância ante um senso comum que você ouve, finge que não ouviu, ou então, claramente, um afastamento progressivo. Eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro ficar comigo, eu prefiro ficar... E quanto mais você avança na tua competência de reflexão autônoma, maior a tendência a você evitar certos encontros sob pena de sofrer, de ser um encontro triste. E nós tendemos a evitar a tristeza. É insuportável você, né? Encontra um, se zanga com você. Encontra outro, se zanga com você. Encontra outro, se zanga com você. Chega um e fala, velho, é melhor eu ficar na minha. E aí acaba acontecendo isso como um grande risco. E o que é triste, porque justamente essas pessoas que poderiam ser grandes faróis para muita gente, acabam vivendo uma vida ensimesmada, uma vida voltada para si mesmo, no meio dos livros, né?